Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus! Hoje nós vamos fazer o famoso pão de queijo mineiro. Vamos para os ingredientes! Vamos usar goiavadas, você pode comprar aquela menorzinha, tá? Vamos usar também queijo minas fresco, pode comprar um pedaço pequeno. 200 gramas de bacon, esse aqui o meu já está frito, esse aqui é para o recheio. Vamos usar uma colher de sobremesa rasa de sal, 4 ovos, 100 ml de água, 100 ml de leite, 80 gramas de banho de porco ou gordura vegetal, 250 gramas de queijo parmesão ou queijo minas curado ou meia cura, 500 gramas de polvilho azedo e vamos usar também requeijão. Agora vamos fazer o seguinte, com essa panela aqui ó, a gente vai colocar a água, o leite, o sal, produção me dá uma colher aí pra mim colocar a banho de porco que eu esqueci. Essa é boa, esquecendo as coisas. Pronto, agora sim. Agora pessoal, a gente vai levar para o fogão, pra gente poder servir e eu volto com vocês aqui pra mesa novamente, tá bom? Com essa minha bacia, a gente vai colocar o polvilho todinho aqui. Com aquela misturinha já fervido, a gente vai colocar todinho aqui por cima desse polvilho. Agora nós vamos misturar, bem misturadinho e eu volto com vocês com eu todo misturado, tá bom? Pra nós continuar a nossa receita. Ó, já misturei todinho, ó, já misturei todinho, eu tenho que estar morno, tá? Agora a gente vai colocar o ovo um a um, tá bom? E vamos amassando. Bom pessoal, já amassei, ó, ela fica essa massinha assim mesmo a grudar. Então você vai amassar e ela gruda, mas gruda mesmo. Agora a gente vai colocar o queijo parmesão. Vai ficar uma delícia, meu povo! Agora a gente vai misturar esse queijo todinho aqui nessa massa, certo? E aí eu volto com vocês novamente, tá bom? Ou se não, melhor, eu vou misturar ela todinha, ó. Aí eu vou levar ela pra geladeira, ela vai ficar duas horas na geladeira. Aí eu volto com vocês aqui duas horas depois. A massa, depois de duas horas na geladeira, ficou pronta. Agora a gente vai modelar os panzinhos de queijo. A forma já tá aqui, não precisa de untar. Você vai fazer assim, ó. Aí você vai enrolar ela. Massa muito boa. Agora a gente vai rechear. A gente vai fazer assim, ó. Aqui, ó, eu vou colocar... O queijo, né? E vou colocar a goiabada. Ó. Agora a gente vai fechar eles assim, ó. Fechar. Modelar. E colocar... Aqui, ó. Na bandeja. Agora, vou fazer um com o... É... Com o bacon. Aí vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem, tá bom? Vou fazer mais outro aqui com o bacon. Ó. Então a gente vai colocar o bacon. E você também pode usar o recheio que você tiver na sua casa. Se você não tiver nenhum recheio, pode fazer sem o recheio, tá bom? Depois eu vou fazer mais outro. Que é com o... Requeijão. Ó. A gente vai colocar aqui, ó. Agora eu vou destampar o requeijão aqui. A gente vai fazer mais outro com o requeijão. É uma massa muito boa, tá? Não precisa de untar forno. Não sei se eu já falei pra vocês, mas não precisa de untar forno. Agora aqui, ó. A gente vai aqui pra nós colocar o requeijão. Vamos colocar pouquinho. Ó. Agora a gente vai, ó. Fechar aqui, ó. Vai ficar uma delícia, meu povo! Pronto, pessoal. Já fiz os três sabores. Agora eu vou enrolar todos eles e volto com vocês, tá bom? Já está todo enroladinho aqui na forma. Meu forno já está ligado. Agora eu vou levar para o forno. Quando estiver pronto, nós volta pra cá. Pra nós degustar essa delícia. Vamos lá, meu povo! Pessoal, o nosso pão de queijo ficou prontinho. Só a delícia! Deixa eu mostrar pra vocês como é que ele fica. Olha. Dentro, olha. Eita! Gostosura, ó! Tá fumarçando! Então é isso aí, meu povo! Então o vídeo de hoje foi esse. E eu agradeço cada um de vocês por estar aqui comigo esse tempo todo. Então, ó, um beijão no coração de cada um de vocês. Ah, peraí! Vou comer um pedaço. Eita, delícia! Gente, não é bom, não! É muito, muito, muito bom! Mas aí que vocês vão amar essa delícia, tá bom? Ó, um beijão pra cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Ah, lembrando, vou deixar a receita toda na descrição do vídeo. O link do meu Instagram, tá bom? Furo, meu povo!